Vamos testar os nossos conhecimentos a respeito do Regimento Geral da Unesp, cobrado nesta prova objetiva de alternativas em 2022, portanto muito recente, para o cargo de Assistente Administrativo 2, Área de Atuação Acadêmica. Mas são questões cobradas para outros cargos também, por exemplo, Assistente de Suporte Acadêmico, Área de Atuação Biblioteca. Então vamos rapidamente ver aqui como estão os nossos estudos. Uma questão perguntava assim, o Regimento Geral da Unesp estabelece que o calendário escolar, excluído o tempo destinado à verificação de aproveitamento, deverá prever pelo menos. Quem assistiu aos vídeos que tenho publicado aqui no meu canal, mataria a questão 200 dias letivos no ano ou 100 dias letivos no semestre. Letivos a gente aprendeu, expliquei, grosso modo para vocês, dias de aula. Olhamos o gabarito, questão 28, alternativa D. Ok? Outra questão. Damocles ou Damocles é aluno da Unesp e representante dissente no Conselho Universitário da Universidade, CO. Contudo, ele não teve a frequência regular mínima exigida nas disciplinas do curso em que ele está matriculado. Nessa situação hipotética, o Regimento Geral da Unesp prevê que Damocles ou Damocles, o que acontece com esse aluno? É um representante de um órgão colegiado na Unesp. Quem viu os vídeos, automaticamente saltará aos olhos que a alternativa certa é a C. Questão 21, alternativa C. Lá está, sobre o Damocles ou Damocles. Questão 22 fala assim, ó. De acordo com o Regimento Geral da Unesp, baixar normas sobre trancamento de matrícula e baixar normas sobre cancelamento de matrícula compete a quem? Se você não estudou o Regimento Geral da Unesp, não há chance de acertar a questão, a não ser se for no chute, na sorte. Mas quem estudou, quem leu, quem revisou, quem releu e também, porventura, alguém que tenha assistido a meus vídeos, saberá que a resposta certa é a alternativa E. Questão 22, E compete ao CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária. Outra questão, segundo prevê o Regimento Geral da Unesp, o Centro Estadual de Educação Tecnológica, Paula Souza, aí vai descrever nas alternativas. E quem estuda o Regimento Geral da Unesp, com tranquilidade, pelo menos fez uma leitura, assinalaria e acertaria a alternativa B. É uma autarquia de regime especial associada à Unesp. Questão 23, alternativa B. Ainda não abordei esse assunto nos meus vídeos, mas aqui está a explicação. É só ler e acertar a questão. É só ler e acertar a questão.